Fala aí, seus mito, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, parte 2 dos jogos da Weekend League, tá? É, tem um pack aqui no nível 9, já vou resgatar ele aqui, abrir juntamente com vocês. Cara, queria falar que eu vou tentar jogar mais reclamamentos, mano, o negócio é feio, vocês estão ligados que é feio. Ontem aí jogamos mais duas, é, cadê a Foot Champions aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a bagaceira toda. Enquanto isso, eu vou deixar nos comentários como que tá o de vocês, mano. 3 vitórias e falta 25 jogos, então 3 barra 2, tá? Ah, não sei como vai terminar isso aqui, paciência realmente tá bem curtinha esse final de semana, rapaziada. O negócio tá meio difícil de jogar, tá? Meio difícil de jogar, o time não tá encaixando do jeito que eu queria. E vamos abrir esse pacote aqui então, pra começar, é um jogador raro só, oiei. Por que você me coloca um negócio desse aí? Eu tô reclamando, mano. E aí é mercenário, vamos ver o que que vem, ó. É raro, quer jogadores. Beleza, começamos bem já, embrasado na humildade. Pô, Deus, Bacambu, milésima vez que eu tirei ele, vamos pros jogos, né, velho. Primeiro adversário, o ping tá 30, o ping tá legal, mas o outro ping tava 30 também e eu passei mal do coração quase, tá? Vamos ver, o cara não quer apertar o X, será que tá combinando o resultado com alguém, ó? Apertou. Vamos ver quem é o time dele então. Ó, o time tá mais fraco do que os que a gente pegou ontem, tá? Na teoria. Mas, cara de sapato não do time, eu tô levando muita chacoalhada, cara, na moral. Parece que esse final de semana não é o meu não, mano. Parece que esse final de semana não é o meu não. A bola então, hein? Dembélé, vamos ver se esse Dembélé quer jogar a bola mesmo ou se ele quer só dormir de botina. Tá muito pesado já, velho, já tô sentindo. Tipo assim, eu sinto que tá pesado, mano, quando eu pego o controle e eu mando o cara fazer, por exemplo, esse drible de puxada aqui, ó. Ó o piso. Até que agora ele tá fazendo melhor do que ontem, porque ontem, Deus me livre. Mas ok, vamos lá. Que isso, cara? Mano, olha esse lance, velho. Meu editor tem que deixar esse lance. Eu lancei a bola na frente pro Hazard, ambos sem bola, ele sem bola, o Gomes sem bola, e o Gomes correu mais que o Hazard, mano. E aí? Não pode nos trem desse, cara. Velocidade do Gomes 82, o Hazard é... 88, eu acho. Muito zoado, cara. Boa, Hazard! Boa, Hazard! 1x0, será que o cara torce pro Flamengo e se grita ali em Flá? Flamengo! Vai, Flamengo! 1x0. Ah, levei. Sabia que eu tinha levado quando eu fiz a troca errada, cara. Nem fiz a troca errada, mas o cara correu todo torto lá, mano. E o Lucas chuta, parece que ele chuta num balão, de tão devagar, e o goleiro leva. E aí? Outro E aí? S Mickinho! Ah! Que isso Depois fala que esse Benederno é bugado É tão bugado, é tão dele Que eu apertei pra fazer o corte Esse cara vai deixar passar Eu apertei pra fazer o corte pra dar nesse cara que tava passando ali E ele chutou Falou, toma, toma que é sua Olha lá Olha lá, desesperou 3x1, eu fui lá pra trás Aí passou o carrinho no vento Ixi, o que é isso, cara? Possuir o Benederno ali, é bugado mesmo, não tem jeito não As taras indo pra fora, vamos embora, meu filho Indo no jogo, 3x1 Tá bom, né? Tá bom, recuperando A gente bate o ping agora, hein? Será que é BR? Vamos ver Podia tá aqui do meu ladinho Goiás, né? Coisa de tal Que que é isso, cara? É, azedou, né? Azedou, né? Azedou, azedou, azedou O cara tem canteio, o cara tem mbappé Não ligado o que que vai acontecer Nossa Boa! Bugado, Yeder 1x0, 1x0 E aí 7x0, 1x0 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto